Oi meus amores, tudo bem? Vamos passear hoje na Riachuelo, aqui do Shopping Sulacap, tá? Já se inscreva aqui no canal e vem comigo! Gente, a coleção nova da Riachuelo está arrasando! Essa corrente eu estou batendo porque ela é de plástico, tá? Mas é uma corrente muito linda, mas o que me encantou não foi corrente não, foi esse jogo aí de, esse conjunto, jogo, olha eu, conjunto de jeans que tá um escândalo com esse All Star, eu amei demais essa tonalidade de jeans, com essa jaqueta, essa calça. Esse macacão de Animal Print também tá muito lindo, com essa bolsinha de inspiração lá da Prada, com All Star branco, vocês sabem que All Star é líder, né? A jaquetinha tá por R$199,90, é muito linda nessa tonalidade mais escura, né? Eu amo essa tonalidade, ainda mais com essa linha amarelinha, achei linda. E o macacão tá por R$299,90. Tá caro? Tá caro esse macacão, mas eu amei. E a calça tá por R$139,90, super vale a calça, tá? Calça maravilhosa. E na mesma pegada de jeans, tem esse macacão que tá um escândalo, gente. Tá mais bonito que o do Animal Print. R$239,90. Tá muito lindo. Esse macacão dá pra fazer sobreposição. Eu amei ele. E a loja tá linda. Tem essa chemise aí de Animal Print. Maravilhosa de viscose, tá? Eu amei com esse cinto básico preto. R$179,90. Eu amei essa chemise com essas fendas nas laterais, com esse coturno de salto alto. Adorei essa proposta. E lá também, vou mostrar aqui pra vocês alguns coturnos, ó. Tá por R$199,90 esse. Tem preto, tem marrom, que também tá lindíssimo esse tom de marrom, que vem com tudo, né? Essa saia aí de couro fake, né? Tem um elástico na cintura, nesse tom de off-white. Não é caramelo, é um café com leite. Vamos botar uma tonalidade nova aqui? Café com leite. Essa aí. É uma saia midi. E ela tá por R$199,90. Ela vai até o GG. Esse colete é... Café com leite? Vamos botar. Café com leite. Com faixa. Tá lindíssimo. Ele tá R$189,90. Eu amei. Gente, lembrando que eu tenho um cupom aqui da Reachuelo. Vou deixar aqui pra vocês na descrição, tá? Aí, outra... Uma outra peça é Animal Brint, que tá bombando. Essa camisa é linda, linda, linda. Que é um off-white com moce preto. Tá linda de onça. R$139,90. Olha como é que fica lindo com a parte de baixo preta, né? Fica super maravilhoso. É esse short. É... Que tem uma faixa. Imagina colocar com o cuturno. Vai ficar um escândalo. O cuturno tá por R$189,90. Adorei esse cuturno aí. Pena que não tinha meu tamanho. Senão eu ia experimentar pra vocês. Gente, o cuturno tá vendendo demais. Assim, então tá... É difícil achar os tamanhos, né? Aí, eu não sei. No site. Tem que dar uma olhadinha no site. Cupom de 10% acima de R$99,00, hein? Essa blusa aí com a manga mais oversize. Só que ela é mais curta. Eu achei ela lindíssima. Ela tá por R$89,90. Achei o preço muito ok. Tá? Acho que ela dá um... Um up no visual. Com essa peça de... Essa calça aí de elástico. Que é mega confortável. Tem esse detalhe aí na corda. Tá por R$119,90. Achei esse look muito interessante. Tá? Nessas dois tons. Achei muito, muito lindo esses dois tons. Em peças básicas, lisas. Que tem gente que não gosta de estampa. Por isso que eu resolvi mostrar. Isso tudo é coleção nova. Mais uma peça de animal print. Esse vestido aí é... É um vestido... Muscle T. R$119,90. Ele é de malha, tá? Mas é uma malha bem grossa. É uma coisa grossa. Tem essas fendas nas laterais. Imagina ele com cinto, coturno e casaco de couro. Amei! Eu já pensei nessa proposta quando eu vi. Esse aí já é um outro vestido. Só que são listras. Verde e preta. Tem esses dois recortes na cintura. E fendas nas laterais. Achei bem bonito também. Tem elástico ali na cintura. E ele é de malha, tá? Tá por R$159,90. No mesmo tecido tem a blusinha que é R$69,90. Achei linda a blusinha, gente. A gente bota um acessório aí. Fica lindo. Imagina essa blusinha com um colar de corrente. Uma calça preta. Nossa! E tá num precinho ótimo, né? R$69,90. Tem muitas peças lindas na Riachuelo, gente. Se você procurar, tem muita coisa linda. Esse macacão, achei ele muito bonito. E o tecido dele é bem fininho. Você tá vendo que tem até uma transparência? Ele é bem fininho. R$229,90. Ele já vem e acompanha com essa faixa. Tudo da mesma cor. Tem esses bolsinhos aí utilitários. E o final dele, o punho é assim. Deve vestir super bem esse macacão. Aí do lado, vai até o GG, né? É um vestido, já é mais... É tipo um liocel. Esse vestido é uma chemise. R$219,90. Achei linda a cor. Lindo os cintos, os botões. Assim, muito bonito esse vestido. Tem o bolso, que a gente ama. É um outro vestido que também vai com... Bota, bota curta, bota de coturno, bota comprida. Nossa, vai... Fica lindo, gente. Vamos aproveitar os nossos vestidos. Colocar uma terceira peça e meter uma bota que vai ficar um escândalo. Isso aí é um outro vestido de jeans, só que ele é mais curto. Também lindo, né? O jeans não sai de moda nunca. Então, R$199,90. Essas costuras amareladas... Amarelada, que eu esqueci o nome disso aí, gente. Com esses botões, faz toda a diferença. Achei lindo isso aí. Até esse vestido de alcinha, vocês vão falar... Meu Deus, vestido de alcinha no outono. Coloca uma terceira peça. Coloca uma blusa cacharrel. Vai ficar lindo com esse vestido aí. Muito bonito. Aí, R$189,90. Esse vestido aí de lastex verde. Lindo, adorei. Também adorei esta calça. Porque a calça com elástico, ela deixa a nossa cintura linda. Linda. Ela é mais despojada, mas ela veste muito bem. Essa tonalidade que todo mundo quer, do beijezinho, uma calça jogger. Então, ela com elástico no punho, na cintura. Muito bonita. Deve vestir muito bem essa calça. E ela está por R$139,90. Aí, do lado, eu tinha essa camisa verde militar, né? Que é a camisa, assim, que a gente ama. Eu amo essa cor. Nossa, adoro verde militar. Acho que vai com muitas peças. Estava com outra calça. Essa calça é de Liocel. Aquela era um crepe. Também achei ela maravilhosa. Deve vestir muito bem. Tem esses bolsos aí diferentes. Ela está por R$159,90. E ela tem um elástico também na cintura. E a camisa, olha o punho dela. É uma camisa simples, né? Verde, com botãozinho perolado, R$139,90. Camisa, dá para fazer tantas coisas com camisa, gente. Eu amo camisa. Há muitos anos eu passei a usar esse estilo com camisa. E vou ficar por muitos anos. Esse cardigan está um escândalo de lindo. Ele é grossinho, tá? E o toque dele é bem macio. Não tem botão. Ele custa R$129,90. É aquela terceira peça bem confortável para a gente passear no conforto. Vamos aos cropped, gente. Cropped, para quem gosta, assim. Esses que são mais longuinhos, ó. Está R$79,90. Se junta com a parte de baixo, que é a cintura alta, gente. Eu amo. Eu amo essas peças. Não vai aparecer nem a barriga direito. Você coloca a terceira peça e fica um escândalo. Eu adorei esse laranja aí com rosa. Essa camisa está linda. Tem esse detalhezinho de coração. Olha que linda. Ela tem essas fendinhas, assim, nas laterais. Eu amei essa camisa. Ela é 100% algodão. Eu botei a mão nela. Eu queria saber que tecido ela era. Então, eu fui lá conferir. Então, é uma camisa boa. Uma camisa que vale a pena investir. E aí, do lado, está essa chemise maravilhosa, gente. Que eu amei. O toque dela também é muito gostoso. Ela pode abutuar e a manga ficar menor. Essa cor rosa está linda. Olha que eu nem sou do rosa. Mas, achei bonita. R$ 179,90. Bem, bem macia. Eu amei essas chemises. Eu adoro chemises. Chemises para a vida. Para a gente fazer de terceira peça. Ó. Maravilhoso. E aqui, do lado, está esse blazer. Eu achei um blazer cropped, mas completamente diferente. Como se fosse uma blusinha. Tem esse elástico na manga. E esses dois botõezinhos. Ele também é nessa tonalidade de rosa pink. Me conta aqui se vocês usariam esse blazer. Dá R$ 119,90. Pelo preço ou pelo estilo. Achei ele bem legal. Assim, bem despojado. Enquanto aqui, gente. Não se esqueça de ativar as notificações. Porque o YouTube não está entregando. Tá? Pelo amor de Deus. Deixa seu like. Compartilha com as amigas. E fala aqui o que vocês querem assistir. Tá? Um enorme beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.